O barulho das ferramentas ditam o ritmo dos trabalhos. A montagem da estrutura no parque de exposições está em ritmo acelerado. Centenas de profissionais e máquinas estão trabalhando até altas horas para preparar a cidade da pecuária para a festa mais esperada do ano. É uma festa de suma importância para a nossa capital, para a região metropolitana e para todo o estado. Todos já começam a se preparar dias antes da exposição, além dos hotéis que ficam todos lotados durante os dias do evento, não só para pessoas que vêm de fora para festar, para curtir, para visitar as feiras, mas também para várias pessoas que estão aqui trabalhando durante esse período. Até quinta-feira, a abertura da festa tem muito trabalho pela frente. O pessoal acelera os passos, corre contra o tempo para entregar toda a estrutura a tempo. Essa turma usou refletores para não parar a montagem de uma praça de alimentação. São 30 funcionários, entre diretos e indiretos, envolvidos no projeto. Segundo este empresário, que está no ramo de montagem de estruturas há apenas dois anos, a pecuária de Goiânia é uma vitrine para o mercado. Sem sombra de dúvida, é um gerador de emprego e serve muito para a gente mostrar na vitrine nosso trabalho, nossa capacidade de montagem, de atender grandes eventos. Oportunidade também para quem estava fora do mercado de trabalho. Vônei estava desempregado há oito meses. Foi contratado recentemente para ajudar na montagem das seis estruturas que a empresa fechou o contrato. Apareceu essa oportunidade aí, né? Para a gente estar trabalhando aí e mostrar o nosso serviço e também ganhar também, né? Fazer o sustento para dentro de casa, levar a renda para a família. E agora se firmar, né? Firmar, né? Tem que estar firme, né? Não pode perder a oportunidade. O palco principal também está quase pronto. São milhares de metros quadrados onde subirão grandes nomes da música sertaneja. A direção da SGPA disse que preparou uma surpresa na estrutura, que só será revelada na próxima quinta-feira. Enquanto isso, outras atrações importantes estão chegando no parque de exposições. São animais que começaram a ocupar os pavilhões onde ficarão expostos. Uma brincadeira um pouco salgada. Uma turminha como essa, por exemplo, consome por dia quase 300 quilos de alimentos. Entre ração, feno e silagem de milho. Mas a expectativa de retorno é bem maior. Esses animais saíram de Palmas, no Tocantins, rodaram quase mil quilômetros até Goiânia. Os 31 nelores chegaram no parque de exposições sábado passado para participar de uma competição entre criadores de todo o país. Um animal como este, por exemplo, que sai da fazenda, avaliado em aproximadamente um milhão de reais, caso vença o julgamento feito por especialistas, pode voltar para casa, valendo quase que o triplo desse valor. Uma porção deles já chegaram. A gente teve a Exposebu em Uberaba e a gente convidou vários criadores para que pudessem, para facilitar a logística do transporte desses animais, para que eles já saíssem da Exposebu e viessem direto para Goiânia. Então nós já temos aí vários exemplares de animais que já estão aguardados ali no curral de recepção e em alguns dos pavilhões. Esses animais já estão aqui sendo muito bem cuidados.